I Love Camus não inventou palavras pra exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu Coração explode pela boca, e a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo E nos faz felizes Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração E cai neve em todas as estações E até no rádio, dedicam-nos canções O mundo rendeu-se ao nosso sorriso, somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito, formamos um par perfeito E a nossa chama se espalha, o sorriso encontra Como é doce o beijo, como é doce o beijo Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração Amor Meu amor Come on baby Baby, baby Baby Mas o mundo nos chama loucos Mundo nos chama loucos Mundo nos chama loucos Mundo nos chama loucos Yeah, yeah, yeah Tchau, tchau.